Olá meus caros, alô vocês meus amigos, alô você iniciante, alô você colecionador veterano experiente, alô você que está aí só simpatizando o colecionismo, você em geral do Brasil, parte do exterior, em todo lugar que você tiver que esteja acessível a este vídeo seja bem vindo, aqui você está no canal Numismática R Santos e aqui Aldo Santos falando alô meu amigo Márcio, forte abraço para ti meu irmão, meus nobres amigos e por falar em Márcio do canal Márcio Moedas Raras, o cara vai fazer sorteio de novo, viu? O cara vai fazer sorteio de novo, isso é bom, isso é bacana, quem não quer? Olha meus amigos, chegando a 2.500 inscritos, o Márcio vai fazer um sorteio novamente, viu? Vai fazer sorteio, e olha só, vê só a pegada, o Márcio vai fazer sorteio para inscritos e não inscritos também, ok? Ele é o cara meu amigo, mandando ver, então não custa nada, vai lá no canal do nosso amigo Márcio, assista lá os seus vídeos, comente, ok? Vai ser legal demais, valeu meu amigo Márcio, parabéns pela iniciativa meu nobre, valeu meus queridos, vamos ao vídeo Meus amigos, dentre as moedas do real, sim, este vídeo de hoje é falando das moedas do real também, em particular de 5 centavos Tanto é que vocês estão vendo aqui, várias esparramadas aqui em cima Dentre as moedas do real, as de 5 centavos são uma das que mais se destacam em valor, em valor numismático E dentre estas moedas de 5 centavos, existem vários defeitos, existem anomalias, erros de cunhagem Que agrega bastante valor para o colecionador Se você está aqui e entrou para assistir este vídeo e saber de peça que agrega valor para colecionador, para a numismática Você entrou no vídeo certo para assistir, simbora! Então, eis aqui a moeda de 5 centavos, da segunda família do real A que nós vamos falar hoje é a do ano de 2006, ok? Esta aqui é uma ilustrativa A do ano de 2006, de 5 centavos, teve a quantidade fabricada de 250 milhões e 488 mil unidades fabricadas Quer dizer, não foi uma baixa tiragem, não foi uma quantidade baixa de fabricação não, ok? Beleza, mas a deste ano de 2006, o que é que tem de interessante, erros, anomalias, meus nobres amigos Além de ter reverso horizontal à esquerda, horizontal à direita e reverso invertido Também este ano de 2006 é marcado com Brasil duplo aqui, olha Brasil duplo seria batida dupla na palavra Brasil Ou matriz de cunho duplicada na palavra Brasil Mas que também tem outro detalhe que agrega valor enorme para colecionadores Eu vou tentar ilustrar para vocês aqui Nós vamos ilustrar com esta peça aqui Aqui nós estamos falando, 5 centavos do ano de 2006 Que, olha só, Brasil duplo Vocês percebem que tem Brasil duplicado aqui? Observem, 2B, 2R, 2A, 2S, 2I, 2L Duplicado, observem bem Porém, não é só este detalhe que eu estou falando que agrega um bom valor para colecionadores E sim também esta avezinha aqui Este pombo seria pombo duplo Eu não tenho ela para mostrar, só tenho ela aqui Com esta matriz duplicada da palavra Brasil Porém, aqui eu estou falando Além da palavra Brasil duplicada Ela também tem duplicado esta pombinha aqui Sim, olha, vocês observem Toda moeda que você pegar de garimpo, de circulação, receber de troco Vocês observem se tem uma outra pombinha aqui Aqui, olha, mais a frente Aqui acima Outra pombinha e um olhinho também Seria pombo duplo Este defeito ou erro ou anomalia Como vocês queiram falar Agregam bastante valor E são muito colecionáveis E atualmente muito procurado Entre os colecionadores e numismatas de todo o Brasil Muita gente pegando muita moeda Garimpando a todo vapor Afim de encontrar estas nobres peças Com estes defeitos Com estes erros de duplicação Moço, é a sensação do momento Muito bacana mesmo Olha só, explicando para vocês direitinho aí Esta que eu estou falando É do ano de 2006 Esta aqui é ilustrativa Porém, a do ano de 2006 Que eu estou falando Ela tem Brasil duplo Como esta aqui também tem Mas tem o pombo duplo Vocês observem Toda moeda Observe se tem o pombo duplo aqui Tem outra cabecinha aqui É o pombo duplo Seria batida dupla No pombo e no dístico Brasil Ok, meus nobres? Está aí explicado para vocês Aldo, quanto é que está custando? Uma peça desta De Brasil duplo e pombo duplo O valor de uma nobre peça desta aqui De pombo duplo, Brasil duplo Tudo junto Moço, agrega um valorzão, viu? O seu valor Segundo o catálogo mais recente Agora lançado O seu valor Dão conta de que seria R$30,00 para a MBC R$100,00 para a Soberba E R$200,00 para a Flor de Cunho Está bacana, não está? É um bom valor R$200,00 Moço Flor de Cunho E olha que tem algumas pessoas aí Que eu já vi nas redes sociais Com ela Flor de Cunho, viu? Com ela Flor de Cunho Agora eu pergunto para você Você tem dela De pombo duplo e Brasil duplo? Para me vender no valor de catálogo Tem? O valor de catálogo de R$30,00 Moço É barato demais, viu? Eu compro Eu compro Quem tiver Deixa aí nos comentários Que eu compro esse valorzinho Aldo, por que você compra neste valor? Porque eu sei que as negociações do dia a dia Não geram em torno de R$30,00 Gera em torno de R$40,00, R$50,00, R$60,00, R$70,00 Esta de pombo duplo ou até mais, viu? Tem pessoas vendendo até mais Até por maior o valor Do que apenas R$30,00 Como é de registro Como nós sabemos Os valores de catálogo Podem sim mesmo variar Para mais Ou para menos Neste caso Está variando para mais Porque a realidade Do dia a dia Consta outra coisa Meus queridos Está aí explicado para vocês Meus nobres Eu espero que vocês tenham gostado Deste videozinho breve Muito obrigado pelo carinho De todos vocês Não esqueçam do nosso amigo Raí do canal Veio parar nas minhas mãos Olha só Ele tem um quadro muito bacana Que ele abriu lá E vê só Assistam lá os seus vídeos Comentem Deixem o seu like Deixem o seu joinha Meu nobre Eu vou ficando por aqui Nobrezas Muito obrigado mais uma vez Pelo carinho de todos vocês Aldo Santos Ficando por aqui Valeu meus queridos Tchau